Foi lançado hoje mais um edital de convocação de médicos para participar do programa de valorização dos profissionais na atenção básica, o Provab. Este programa, assim como o Mais Médicos, incentiva profissionais a atuarem por um ano na atenção básica das regiões carentes do país. Em troca, recebem bolsa mensal de R$ 10 mil e a possibilidade de pontuação adicional de prova da residência médica. E desta vez o edital traz uma novidade. Os profissionais brasileiros ou com diploma revalidado no Brasil que participam do Provab e do Mais Médicos poderão fazer transferência de um programa para o outro. O objetivo é dar a oportunidade para o médico fazer uma nova especialização e permanecer no município em que já atua por um período maior. Os interessados em participar do Provab podem se inscrever entre os dias 14 e 30 de janeiro pela internet no endereço que aparece aí na tela.